O Mês Depois dos Servidores Terem Sido Abertos Ao Público é possível dizer que a Blizzard está de volta. Nos últimos anos, com a saída de elementos-chave da empresa, ligados às principais séries, muito se especulou do reúme dos novos jogos, sobretudo depois do falhanço de Warcraft 3 Reforged, a polémica com o jogo de smartphones, Diablo Immortal e tudo o imbróglio com a aquisição da Activision Blizzard pela Microsoft. Diablo 4 não está isento de problemas, mas é claramente o melhor jogo da série, um capítulo que mostra o amadurecimento deste universo e a capacidade da Blizzard de se adaptar às exigências atuais, jogos como Path of Exile e Lost Ark mostraram como adaptar a fórmula de Dungeon Crawler da Blizzard a MMO com grande eficácia, mantendo os jogadores durante muito tempo nestes mundos. Diablo 4 não é um MMO, mas é um verdadeiro open world, onde se espera ser expansivo, assente num modelo de negócio, game as a service, com suporte a Season Pass, conteúdos a serem adicionados ao longo do tempo e com duas grandes expansões já reveladas. Apesar de ter sido o melhor arranque para um jogo de Blizzard, muito graças às diferentes betas e um teste de stress aos servidores antes do seu lançamento, nestas semanas o jogo ainda não estabilizou por completo. Há alguns fluxos de estabilidade e até problemas parádicos de conexão, sobretudo em horários de maior concentração nos jogadores. É algo que apenas com o tempo se vai conseguir afinar, mas que ainda assim não estraga a experiência em geral. O novo jogo mostrou também que a Blizzard começou finalmente a ouvir os seus fãs. Muitos odiaram Diablo 3 pelo seu tom colorido, aproximando-se deste novo título dos primeiros capítulos, sendo mais negro e sombrio. E ainda assim, um dos mais belos jogos que a Blizzard criou. O talho das arquiteturas, dos edifícios, as aldeias que visitamos e até locais negros como as grutas e umas morras têm uma grande atenção ao detalhe. Os acampamentos parecem agora ter mais vida, muito devido ao facto de vermos jogadores a deambular pelo cenário. Num aspecto persistente multijogador, a Blizzard procura um equilíbrio entre o perigo da solidão, da exploração e o cruzamento esperado com os jogadores pelos cenários. Ao longo dos anos, a editora especializou-se na tecnologia de instants, sabendo sempre como agrupar os jogadores. Um World Boss, por exemplo, que requer de diversos jogadores para o abater, nunca há mais do que uma dezena mais ou menos no local. Como estes aparecem em arenas assinaladas, quando os jogadores se aproximam, são arrumados em diferentes instants, de forma a ver sempre alguém para ajudar a derrotar a aberração. E este World Boss, para já 3, com um spawn temporário a cada 6 horas, é uma das novidades da série. Uma atividade inspirada diretamente nos MMOs, como o próprio World of Warcraft, sendo monstros gigantes, com um design fantástico, embora pouco desafiantes. Mas um sinal de que uma introdução de novas variantes no futuro podem ser muito apelativos para manter os jogadores a esgravatar o endgame. Diablo 4 é desta forma um jogo totalmente open world, que é outra novidade. Anteriormente, os jogos apresentavam mapas interligados, no formato hubs, construídos entre zonas fixas, como os acampamentos, e depois os cenários gerados aleatoriamente. O novo jogo abandonou os mapas aleatórios para dar origem a um mundo enorme coeso, com 5 biomas diferentes, desde cenários do deserto, as montanhas, os pântanos, todos interligados, podendo ser explorados de ponta a ponta. É por isso é que foram introduzidos também os cavalos, montadas que vão desbloquear alguns na história, e que vai ser essencial para se deslocarem rapidamente. O cavalo é excelente, e a possibilidade de desbloquear, e claro, adquirir como microtransações, armaduras ou esquinas para os mesmos, é um apelo ao colecionismo. Ainda trofeiros de inimigos, como os ouro-bossas, que podem ativar e adornar a mascota. Com a introdução do mundo aberto, onde podemos ver os jogadores nas aldeias, ou em algumas atividades pelo mundo, perderam-se as ferramentas de matchmaking Diablo 3. Neste título, no modo aventura, antes de entrarmos na partida, podíamos utilizar filtros para atividades, seja para fazer rifts, formar bounties, e outras atividades. Rapidamente se encontrava um grupo, para facilitar a conclusão dos conteúdos. Diablo 4 não tem nenhuma ferramenta do género, o que obriga a organizar os grupos com amigos, ou elementos do clã, de forma manual. Falta-lhe a criação de grupos aleatórios, sobretudo para o endgame, para explorar as masmorras e outras atividades, algo que a Blizzard terá mesmo de introduzir em futuras atualizações. Até agora, convidar outros jogadores para um grupo sem um motivo prévio, será quase sempre recusado. Outra mudança controversa diz respeito à decisão de um mundo com um design de level scaling. Isto significa que, à medida que o jogador evolui a experiência, tudo o mundo em redor também, sejam inimigos, bosses, ou mesmo as dificuldades das masmorras. Este sistema não premia a evolução da personagem, que se torna forte para derrotar inimigos previamente mais difíceis, mas pelo menos garante que qualquer jogador forme grupos, entre novatos e experientes. Todos ganham experiência, e lutam consoante o seu nível, e todos os inimigos que defrontam serão simultaneamente o nível de cada jogador do grupo. É arriscado fazer isto, mas mais uma vez a Blizzard dá uma lição de design, e torna-o útil no jogo. Diablo 4 apresenta-se em classes de personagens, Barbarian, Druid, Rogue, Wizard e Necromancer, velhos conhecidos dos fãs da série. Cada um oferece uma experiência distinta, desde os ataques melee à distância, seja com magias ou abordagens mais furtivas. Há muita variedade de ação, até porque cada personagem permite elaborar inúmeras builds, conjugando os itens de equipamento, armas e habilidades. Houve uma grande mexida no sistema de progressão, no bom caminho diga-se, representando árvore de talentos semelhantes ao segundo jogo. O sistema torna a personalização da build mais eficaz, considerando que apenas temos de desbloquear, ou melhor, investir os pontos amelhados, com a experiência onde é necessário. Podem sempre voltar atrás, recuperar os pontos com o pagamento de ouro, e investir noutras ramificações. O softcap é o nível 50, abrindo-se a partir daí o sistema de Paragon, até ao nível 100. Mais uma vez, a Blizzard reestruturou o investimento dos pontos de engrelhas, oferecendo mil e uma maneiras de tornar a build mais poderosa, usando glyphs sinceros nós que destacam as estatísticas dos personagens. A campanha é bastante interessante, repleta de quests narrativas, com alguns dos melhores cutscenes que a Blizzard já criou. Desta vez, Lilith assume o papel da principal vilã, filha de Mephisto, e criadora do mundo Sanctuary onde corre a sério. Além da história, dividida em 6 actos, o jogo tem mais de uma centena de quests secundárias, e há muitas outras atividades, tais como 150 dungeons para explorar, 160 estátuas de Lilith para ativar, e outras ações. É um mundo massivo, com dezenas ou mesmo centenas de horas pela frente, para explorar tudo o que o mundo tem para oferecer. Até porque estas atividades não se limitam a ser uma lista de coisas para completar. As estátuas encontradas oferecem estatísticas permanentes, não apenas à personagem corrente, como todas as que possam criar. Além disso, apenas precisa unica para a campanha uma única vez, para ter acesso ao endgame com as restantes personagens. As dungeons oferecem um mais recente, único, um afíquo lendário, que podem modificar todos os itens equipáveis. Mais uma vez, um elemento importante na composição das builds, e a sua utilização de um item raro, amarelo, transforma-o num lendário. E tudo isto contribui para uma liberdade impressionante na composição da build, mas é igualmente bem mais complexo de compreender. As dungeons são longas e desafiantes, pelo menos inicialmente, pelo que é um conteúdo ideal para explorar em grupos de amigos. Mesmo não sendo muito variados, este será o principal foco do grind, sobretudo quando entram no endgame e começam a usar os sigils, para transformar as dungeons em maiores dificuldades. Os inimigos tornam-se mais difíceis, com elementos de ataques como o fogo, o veneno ou o gelo, que colocará a build-in test. Outra atividade para concluírem são os odd posts, portanto-se de conquistas de bases inimigas, como bosses, que depois passam a aldeias com teleportes. O endgame inclui ainda outras atividades, tais como as zonas al-fire, em que os seus inimigos são mais desafiados, sendo o objetivo de recolher cristais para abrir baús com um loot mais poderoso. E por falar em loot, o equipamento pode passar de raro a sacred, e também a stand e unip, conforme vão subindo os tiers de dificuldade até o mundo 4. E como se pode ver, há muito para fazer neste mundo, num mapa gigante dividido em 5 zonas principais, que vão pintando enquanto exploram. O uso do cavalo torna-se um dos melhores aspectos de qualidade de vida que o jogo tem para oferecer. Obviamente que acabada a história começa o grinding do loot, mas este é um aspecto que sempre caracterizou a série, matar para receber loot, e que a Blizzard faz e fala muito bem, com um desafio crescente, um vício para quem gosta deste tipo de loot nos Dungeon Crawlers, e ter amigos de um clã, sempre pontos a juntarem-se e ajudar na aventura, tornam-no uma das melhores experiências multijogador disponíveis. Estamos perante, obviamente, de um jogo que assenta num formato Game as a Service. Não basta comprarem o jogo e aceder aos eventuais itens cosméticos, este vai continuar a oferecer conteúdos através do Season Pass. E a primeira já vai arrancar no dia 20 de Julho, um Battle Pass, com muitos cosméticos e itens para desbloquear. Há uma nova quest-chain, narrativa e outros conteúdos e itens, mas para acederem à Battle Pass tem de iniciar uma personagem do zero, à semelhança das seasons do jogo anterior. Não sei até que ponto, neste mundo mais massivo, depois de investirmos dezenas ou centenas de horas nela, e não o podemos utilizar nos novos conteúdos, acaba por ser contraditório. Mas isso só na altura de lançamento poderemos lugar. Para já uma coisa é certa, passou-se um mês e continuo sem conseguir largar Diablo 4, e isto é um sinal de que algo está bem. Está muito bem, diria. Mas isso não significa que a Blizzard não tenha de continuar a refinar o jogo, e a modificar alguns aspectos do design, como as joias ocuparem espaço no inventário, por exemplo. Há muito espaço de manobra para melhorar neste jogo, e a Blizzard sabe o bem. E aí E aí Legenda Adriana Zanotto